O partido é vir deslumbrado no outro momento? Aceitando o que foi das prêmios? Não vou sair do PT porque eu aceitaria a prêmio, eu quero que as pessoas que estejam participando delas também aceitem. Mas o Evando entra e ganha? É, o Evando entra e ganha, democraticamente, primeiro eu não vou especular sobre a entrada do Evando, vou dizer isso de novo. Mas eu estou dizendo, caso ele entre e ganha as prêmios. Mas é o caso, se, talvez, talvez, não trabalho com suposição. No dia que ele estiver no PT, eu vou me pronunciar, porque eu não gosto de falar da vida dos outros, nem ficar falando dos comportamentos de B, C ou D. Eu vou falar do meu, vou falar do meu propósito, da minha ideia. Porque, imagine só, eu vou finalizar com isso. Em 2016, o PT estava numa das maiores crises políticas que eu parti de aqui. Com o golpe que foi dado contra a presidente Dilma. Eu fui candidata para a cumprimissão. Em 2020, o Lula pediu que eu fosse candidata. Fui nove vezes na vigília Lula livre. Inclusive, muita gente que não apoiava o Lula, que agora está Lula, 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 não era apoiada Lula. A senhora foi chamada para ser candidata no lugar de humana antes de ter chamado o lugar de humana. Como uma forma do partido de resistência. Lula tinha saído da prisão injusta, prisão política. Então, eu fui a pedido dele, sabendo que era para a cumprimissão. E agora, com o humano eleito, com o Lula presidente, é muito natural. E eu tinha sido prefeito com experiência, inclusive, porque o povo não está mais atrás de novidade, porque o povo está atrás de experiência. Porque o povo sabe o que é novidade. Novidade é Bolsonaro, novidade foi o Collor. São velhas novidades ruins para o povo. Então, diante de tudo isso, eu acho muito natural. O governador, inclusive, tem colocado meu nome, também, dentro de cinco nomes, ele tem colocado meu nome. E ontem, inclusive, me cumprimentou nesse sentido de dizer que estamos forte aí numa pré-candidatura para a gente discutir até o final. E o processo democrático do PT é natural. Assim, a gente sempre respeita quem perde, quem ganha, quem vai, quem fica. Agora, não dá para a gente ficar especulando. Mas a senhora foi escolhida, a senhora foi convidada para ser candidata a governadora. Porque essa fala, deputado, que a senhora tinha sido...